É o CUS! A Cura! Caras de mau caralho! A Cura! A Cura macuté! A Cura macuté! O esporto é que é! O esporto é que é! É o... É o quê? Que nos lembra em frente Vai frente a toda a gente Duvio é! Duvio é! A CUS! É o CUS! É o CUS! É o CUS! E o resto não é! O resto não é! É o CUS! A Cura! A Cura! A Cura macuté! A Cura macuté! O esporto é que é! O esporto é que é! É o... É o quê? É o milho de mem em frente Vai frente a toda a gente Duvio é! Duvio é! A U! Vá e volta!